Dia de Dragão Rose, não é pra você, é da princesa Urso, vem aqui, vamos brincar Eu sou a princesa E Urso, você vai ser o dragão A Rose é o cavaleiro E esse é o nosso cavalo Eu sou legal e maravilhosa E todo mundo me ama Socorro, me ajudem Um dragão, um dragão Não fica aí parado Vai, vai logo Comece a rugir Ah não, que medo O dragão me levou embora O cavaleiro já está vindo me salvar Cuidado, ele vai te derrotar Não é assim Vocês estragaram tudo Vamos ter que brincar de novo Toma, dessa vez você vai ser a princesa E você, Rose Vai ser o meu cavalinho Vamos lá, cavalinho Vamos lutar com o dragão Uhul 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 Ah Hey, seu dragão, sou de uma princesa Eu vou derrotar você! Usso, você fez de propósito? Acho que vamos ter que brincar de novo. Me dá a coroa. Perfeito! Eu vou derrotar você. Viva! 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 Ei, vocês! Derrotamos o dragão! A princesa foi salva! Derrotamos o dragão! Salvamos a princesa! Foi tudo muito divertido! Ei, Rose! Qual é o problema dessa vez? O que foi? Todo mundo quer brincar de novo? Tudo bem, então! Vocês que pediram! Cuidado com o dragão! Cuidado com o dragão! Cuidado com o dragão! O dragão está com fome! O que vocês estão olhando? Vocês têm que salvar a princesa! Ou ela vai virar um moço! Nom, nom! Baba! Nom, 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 nom! Olha! Panquecas! E aí, princesa? Pode descer! O dragão gosta mais de panqueca! O dragão gosta mais de panqueca! Princesas, não devem comer panqueca! Mas dragões podem comer o que quiserem! Te peguei! Me dá isso! Urso, isso é pra crianças! Ah, macho e urso, colorir! Agora só eu que vou brincar! Uau! Exatamente o que eu preciso! Você pode clicar aqui em cima no link abaixo para fazer o download do nosso app de macho e urso colorir! Aqui ou aqui! Vamos brincar juntos! Tudo em família! Tudo em família! E aí, você faz o opção! Tchau! Deixa! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.